Faz alguns meses que eu resolvi testar o projetor The Freestyle da Samsung, esse modelo de projeção. E pra isso eu substituí a minha TV do quarto por um projetor como esse. Então eu comprei essa versão aqui, que é a versão 1 do projetor The Freestyle. Eu venho utilizando ele pra assistir vídeos e streaming. Eu gostei bastante do projetor, embora honestamente eu senti falta dele ser 4K. A resolução é apenas Full HD e a proporção fica constante no formato 16x9. Mas em minha opinião, é um bom projetor. A imagem pode ser projetada dependendo da distância que você instala ele na parede. Vai de 30 a 100 polegadas. E mesmo com a resolução Full HD, ele se comporta bem. A experiência até então foi boa. O som do projetor é o suficiente. É 360 graus. Ele fica aqui na parte de trás. Essa parte aqui fica com o alto-falante fazendo a projeção do som em 360. E ele consegue entregar uma qualidade bastante imersiva. O alto-falante é de 5 watts, que estava no modelo anterior, nesse modelo aqui, versão 1. E esse é o modelo versão 2. Basicamente eles são iguais. O alto-falante é o mesmo e é o suficiente, em minha opinião. Foi uma boa ideia da Samsung, aliás, colocar o som direcional pra traseira do projetor. Isso foi bem pensado, porque é quase certeza que você deve estar um pouco atrás do The Freestyle, enquanto ele projeta. Isso faz com que o áudio rebata em alguma parede, aumentando o volume. Você não tem aqui áudio estéreo, mas pode ligar ele a qualquer sistema de som. Com uma caixa Bluetooth, por exemplo, ou uma soundbar. Eu percebi também que o projetor ajusta o foco de maneira automática e ele realinha a imagem rapidamente, se for necessário. A única coisa que eu não gostei é que, às vezes, quando alguém passa na frente da projeção, ele perde o foco e demora a voltar. Não sei por que isso acontece. Não deveria acontecer. Mas, às vezes, eu tenho que desligar e ligar o projetor pra ele reorganizar a imagem novamente. Isso, talvez, poderia ser resolvido instalando ele em uma parte alta. Mas, por enquanto, ele está na cabeceira da cama mesmo. Eu gostei bastante da compensação de cor na parede. Eu tenho instalado um porcelanato fosco aplicado na cor cinza. E, embora ele saia bem melhor em uma superfície branca, mesmo com outra cor, ele funciona bem. Mas a Samsung lançou recentemente esse outro projetor, que é a segunda geração do The Freestyle, durante a CS, no começo do ano. Ele chegou ao Brasil em agosto, segundo semestre. E aqui eu tenho os dois projetores, lado a lado. Eles são bem idênticos em design. Olhando assim, não dá pra perceber a diferença entre eles. Mas, em geral, a nova geração do projetor The Freestyle tem características bastante parecidas aqui com a geração 1. Pequenos detalhes você consegue perceber. Mais inquestionamento de logo aqui da Samsung na parte de cima, que a nova versão não tem. Os furinhos, talvez, sejam posicionados em outros locais. Mas, basicamente, nós temos o mesmo projetor. A maior parte das novidades são apenas na parte de software, com recursos específicos. Mas a Samsung trouxe uma diferença, por exemplo, na parte de hardware. Que aqui, na versão 2, é o tempo de iluminação da luz principal. No The Freestyle, de primeira geração, ele funciona com expectativa de até 20 mil horas na luz de projeção. Aqui, na versão 2, nós temos 30 mil horas de expectativa de vida da luz de projeção. O que é muito tempo. Usando 4 horas, por exemplo, durante o dia, na versão 1, isso daria 5 mil dias. Ou 13 anos de uso. Na versão 2, seriam 7 mil e 500 dias, ou 20 anos, aproximadamente. A versão 2 também vem com Auto Power Saving, que não tem aqui na versão 1 do projetor. E o controle remoto aqui, já é SolarCell. Embora eu não encontrei ele na caixa. Já as demais mudanças são todas de software. A nova geração vem com suporte nativo para o Samsung Gaming Rubby. O serviço que reúne soluções para jogos da Samsung, onde é possível acessar títulos por nuvem, como o Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now, sem a necessidade de conectar um console dedicado. Esses serviços exigem uma assinatura para acesso aos jogos, com um custo mensal. Além disso, o novo projetor não vem com controle remoto na caixa. Eu não encontrei, achei estranho inicialmente. Mas parece que apenas a versão 1 vem com esse controle aqui, olha. O controle parece que é vendido separadamente aqui, mas você consegue usar via Bluetooth. Outra alteração da nova geração está no suporte para a visualização do display em proporções distintas da tradicional. Como um 21x9 mais largo ou um 16x15 mais quadrado. Mas para isso é necessário comprar uma segunda unidade do projetor, que vai trabalhar em conjunto por meio de uma conexão sem fios, totalizando até 160 polegadas de projeção. Eu achei um recurso bem interessante, mas eu não sei se vale a pena pelo preço, mas depende muito do que você precisa fazer com ele. Nesse caso, a vantagem é que ele se mantém na mesma densidade de pixels, proporcionando uma imagem nítida mesmo com mais polegadas. Todo o processo acontece, aliás, de forma completamente integrada entre os dois projetores. Bastando que eles estejam conectados lado a lado através da tecnologia Auto Edge Blending, que faz uma análise de pixels e calibra automaticamente o posicionamento de ângulo de ambas as imagens. Você não precisa se preocupar em ajustar nada, é só ligar os dois lado a lado que eles se entendem. Basta plugar o projetor à tomada, ligar o Wi-Fi e aproveitar mesmo. Já as demais características técnicas do The Freestyle, dois permanecem as mesmas da primeira geração. Lembrando que as 160 polegadas só são alcançadas se você ligar os dois juntos, duas unidades, aliás, da versão 2, uma lado a lado. E a resolução, mesmo assim, continua com o HD. Dá pra girar o projetor em até 180 graus, o que permite uma projeção no teto. Você só precisa colocar ele aqui pra cima e ele vai fazer a projeção automaticamente, o que é bom. A saída de som em 360 graus funciona bem. A calibragem smart de imagem com base nas características do ambiente acontece rapidinho. Eu só tive problemas realmente quando alguém permanece na frente por alguns segundos. E o controle com a tecnologia Solar Cell parece que não vem mesmo na caixa. É vendido separadamente. Contestado. Bom, em minha opinião, esse projetor da Samsung é bem compacto. E em ambientes escuros ele funciona muito bem. Tem uma qualidade de imagem, mesmo Full HD, com um nível de brilho excelente. Poderia ter mais lumens. São apenas 230 lumens aqui. O sistema é fácil de usar. Ele é o Tizen. Mesmo com o sistema da Samsung, ele vem cheio de apps com assinatura de streaming. Ou você usa o YouTube ou mesmo o Samsung TV gratuitamente. Os aplicativos aqui do The Freestyle disponíveis na loja são limitados. Ele também não vem com bateria, o que faz sentido, porque ele só vai funcionar bem mesmo conectado à internet. Então você tem que ter energia disponível de qualquer maneira. A Samsung até vende acessórios, o que inclui uma bateria portátil. Mas ela custa caro, quase 70% do preço desse equipamento. O que não faz sentido, em minha opinião. Aliás, o aparelho vem com duas portas aqui ao lado. Uma USB-C. Você vê melhor nessa imagem. Mas ela serve apenas para energia. E não é possível, por exemplo, colocar um drive para ver fotos ou vídeos. Ou seja, se você quer um projetor como esse, você vai depender mesmo das plataformas de streaming. YouTube ou Samsung TV. Na segunda porta, que é uma micro HDMI, com ela você pode plugar qualquer coisa. Seja um console, conversor de TV, o mesmo cabo para um soundbar. Onde fica a lâmpada, aqui na parte da frente, você tem alguns botões, todos sensíveis ao toque. E existe suporte, literalmente, para qualquer serviço de streaming popular no Brasil. E no mais, basta ter espaço para projetar até 100 polegadas. Você vai precisar de uma distância de 2,7 metros da parede. Eu sei que o The Freestyle é mais caro que a maior parte das TVs médias. Mas ele tem uma qualidade muito boa, também de áudio. E você pode levar o projetor para qualquer lugar, né? Pode levar na mochila, por exemplo. Levar de um cômodo para outro, para a praia. Enfim, é uma solução portátil muito boa. Bastando com que você tenha como controlar a luz, né? Mas uma cortina resolve esse problema. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essas são as principais diferenças do projetor The Freestyle versão 1 e 2 da Samsung. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Tem link para o projetor que saiu mais barato, curiosamente, na versão 2. Tem link aqui em nossa planilha de descontos. O link está fixado no primeiro comentário. Não esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais. É o canal JTMS em todas elas. Assim você acompanha os cortes, vídeos curtos e dicas. E inscreve-se aqui no canal, assim você acompanha os próximos vídeos sobre tecnologia e produtos. E no canal de JTMS.com nós temos uma matéria sobre esse equipamento que talvez você curta também. Olha, a gente se vê nas redes sociais, no site e por aí. Ou no próximo vídeo aqui no YouTube, combinado? Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.